Olá e vamos falar sobre o céu do dia 14 de outubro uma coisa que eu achei interessante de compartilhar é porque os luminários o sol e a lua estão em conjunção com os maléficos o sol com Marte e a lua com Saturno começando aqui pelo sol é os dois masculinos e estão fracos por signo o sol em queda em Libra e o Marte exilado em Libra essa conjunção aqui ela pode dar algum desentendimento nos relacionamentos interpessoais porque os dois estão domicílio de Vênus que fala sobre isso e a proximidade aqui de Mercúrio é retrógrado ajuda na questão aqui de dificuldades de interpretação ou interpretação errônea de texto pode trazer esses desentendimentos ainda bem que tem aqui um trígono próximo de Júpiter é que ameniza essa questão aqui e no caso aqui da lua em conjunção com Saturno em Aquário pode dar uma sensação de insegurança uma sensação de que está faltando alguma coisa uma espécie de restrição emocional e uma coisa que ajuda bastante aqui no caso para aliviar essa situação aqui é a respiração uma vez que as conjunções estão no elemento ar e o apresentado do Mercúrio também aqui por conjunção e aqui em trígono reforça a questão da respiração e o que complementa também é a ingestão de líquidos pois não tem nenhum astro no elemento ar também não tem nenhum dos tradicionais no elemento terra então a questão do aterramento e contato com a terra ajuda também aqui a lidar com essa questão então eu vi isso aqui do céu de hoje achei interessante compartilhar essas informações informações se você quiser fazer alguma pergunta e tirar alguma dúvida sobre esse assunto ou outro da astrologia é só fazer contato que eu respondo tudo de bom um grande abraço